Olha a abertura Olha a resistência dela Olha, eu vou fazer a puxinha dele E essa, né? Olha a resistência dela Ela finge que vai, ó Olha a puxinha Olha a puxinha Eu vou testar a corrente dele E três Olha o que eu tô falando Olha o que eu tô falando Essa é a minha E aí, olha Assim Aí, olha Boa noite, boa noite, tchau